Olá! Hoje eu vou te ensinar como dançar o panorama do iZone. Então, se você gosta de iZone, já deixa aquele like e já vem fazer esse tutorial comigo. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, K-Pop K. Explicação basiquinha de que tudo que eu falar direita é a sua direita e tudo que eu falar esquerda é a sua esquerda porque esse vídeo está espelhado, ok? A gente vai começar jogando o quadril para a direita, apontando o braço direito. E aí a nossa mão vai fazer panorama. Sempre a gente vai usar essa mãozinha abertinha, meio de coroa, meio de garrinha, tá? E a outra mão sempre pegando com esses dois dedos apenas no pulso, tá? Então, aponta, aí vai trocar. Panorama. Ela anda, mas eu não vou andar porque depois a gente vai cruzar atrás e vai ficar mais complicado. Então, eu só vou mexer para os dois lados, tá? Daqui sim a gente vai começar a contagem e a gente vai pisar atrás com a pedra direita para o lado esquerdo. Vai fazer um, com os braços também subindo. Encontrou aqui, a perna vai voltar no dois, vai fazer meio que uma flor de lótus, vai pegar aqui no pulo, igual eu falei, segurando. O quadril, a perna nossa abriu para a direita, vai se bater em cima e embaixo. E as nossas mãos, elas vão para a direita. Chegou aqui na direita, a gente vai trocar de lado o peso e abrir a mãozinha. Vai voltar, pum, e vai fechar subindo. A mão, ela vai meio que bater uma na outra e ela vai subir à direita, pum, tá? E a cabeça meio que faz um sim, ok? A contagem é um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Certo? Chegou aqui, a gente vai pisar, voltar, pisar, voltar. Esse pisar é jogando o quadril, então o quadril vai para a direita e ele volta para a esquerda. Vai para a direita, volta para a esquerda. Certo? Enquanto isso, a mão vai fazer, pum, ou para a direita, cruza, passa uma na outra. Então, fica assim, pum, 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 e aqui a gente vai dar um pulinho. Fica assim com a mão, pum, e pum, 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 pulo, tá? Porque a gente vai abrir. Fez esse pulinho, vai jogar com a tripla, pum, esquerda, direita. O braço vai fazer, e abre, e atrás. E vai cruzar a perna direita atrás, as mãos vão subir e vai descer na frente do corpo. Vai abrir as duas mãos e vai fechar no rosto. Daqui, a gente vai jogar, pum, tá? Joga, na verdade, tem um pulinho que a gente vai jogar, tá? Então, está aqui, pulinho, pum, e vai pegar lá em cima. E vai rodar, ó. Roda, quadril para a esquerda, levanta a perna direita. Roda de novo, vai levantar. Só que quando levantar, a mão vai fazer isso aqui, ó. Tá? A direita para cima, a esquerda para baixo. E aí, quando a gente pisar, vai trocar. E aí, vai pisar. Direita, esquerda. Aí, a gente vai pegar aqui embaixo, ó. Pum. Fechando aqui, a mãozinha passa e fecha na frente. E o outro vai ser maior. Pum. Puxando e subindo à direita. Vai trocar, pisar, trocando de lado. Subindo a mão direita. Passando no rosto. E a mão esquerda vem aqui embaixo. Vai fazer um, dois. Vai pisar, jogando o quadril e sentar. Nisso, a mão vai fazer. E aí, acaba a primeira parte. Vou repetir devagar. A gente fez aqui, oito. Um, dois e três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Terminamos a primeira parte e antes de ir para a segunda, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se não está, corre lá e se inscreve aqui embaixo no botão vermelhinho e não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações e todos os tutoriais que saírem aqui, ok? Vamos lá para a segunda parte? Agora, a gente vai fazer subindo a perna para trás, joelho, joelho, tá? Então, vamos pã, pã, pã. Depois a gente vai pisar, vai levantar a perna esquerda e vai pisar para o diagonal, tá? Isso só a pé. Então, perna é atrás, joelho, joelho, pisa, levanta. Quadril para a esquerda, quadril para a direita, quadril para a esquerda, roda a cabeça. Vai repetir a mesma coisa de costas, tá? Só que vamos passar o braço. O primeiro braço, ele vai sair para a esquerda. Tem uma cabeça também para a esquerda, fica assim, ó. Um. E aí, a gente mantém o corpo para trás. Dois. No três, a gente vai meio que mexer, jogar o ombro esquerdo para a frente. Três. No quatro, a gente vai bater a mão esquerda no pé esquerdo. E aí, quando a gente jogar o quadril, a gente vai jogar os braços também. A gente vai jogar os braços para cima, para o meio, para baixo. E cabeça, da direita para a esquerda, ok? Então, a gente bateu aqui, em cima, do lado, embaixo, cabeça. E aí, vai repetir de costas, lado, joelho, joelho, bate e abre de frente nessa posição. Jogando o peso aqui no meio, mas com as perninhas abertas, ok? Daqui, vai bater um, peito para dentro, dois, peito para dentro, três, peito para dentro. Pum, pum. Só que no três, a gente vai puxar a nossa perna direita. Então, a nossa perna, o nosso peso tem que estar na perna esquerda, tá? Pum, um, dois, três, vai puxar, ok? Repetindo do começo, na contagem. Sete e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De costas, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui, vai pisar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Não, não vou fechar. Oito, tá? Calma, vamos fazer separada para vocês entenderem. O quadril, ele vai jogar, ele vai voltar, só que sem sentar. E aí, ele vai para fora e aí, a gente senta. Quando faz aqui, tá? Senta. Sentou, essa perna, ela vai subir para fora, à direita, pisar atrás. Enquanto isso, essa vai virar de lateral, porque nosso peso agora está nas traças. Virar de frente e abrir, tá? Abraço, empurrou para fora, subiu lá em cima, desceu atrás da cabeça. Cabeça vai para trás, enquanto a gente encontra os cotovelos. Aí, daqui, essa mala vai girar e vai cruzar. E essa mala vai passar por cima da cabeça, para o outro ombro. Daqui, elas vão se abrir e aí, vai cruzar lá em cima e vai abrir na altura do ombro, tá? Tudo junto, sete e um, dois e três, quatro e cinco, seis, sete e oito. Daqui, a gente vai jogar o quadril. Esquerda, direita, esquerda e vai abaixar lá para baixo, pum, tá? E a mão, ela está aqui, ela vai abrir, abrir. Ela vai abrir em cima, ela vai abrir na altura do ombro e ela vai abrir embaixo. E aqui, a mão direita vai girar por dentro, vai subir, aberta. Aí, lá embaixo, a gente vai fazer isso aqui. Mão esquerda atrás, aí a mão esquerda, ela vai passar para frente, sem tirar do braço. Vai descer, lembra o que eu falei dos dedinhos? E vai virar a mão direita e voltar. Quero falar, quero falar, panorama e acaba aqui, tá? Vamos repetir de novo, só essa partezinha do final. É, fiz aqui, então, pan, pan, jogou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Yes! Tá, e daí? Levanta, ok? Mas, terminou. Aí. A gente vai repetir uma vez, desde o começo. É só para você lembrar que tem sim um vídeo de treino, por isso eu não coloco aqui com música. No final desse vídeo, vai ter o link para você entrar lá no vídeo de treino. Então, se você quer treinar, vai ter treino devagar, médio e na velocidade normal. Então, fica tranquilo e vai lá treinar. Enquanto isso, já compartilha com aquele seu amigo que quer dançar essa coreografia com você. Corre lá. Vamos lá, vamos fazer uma vez, desde o começo. Não sofre, só vamos. E panorama. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Yes! Muito obrigada por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Treina bastante e a gente se vê no próximo treino. Um beijo. Tchau!